Vim aqui em Itapuã e recebeu esse grande afeto nela, que é o Adeu Alves. Foi como um batizado para mim, porque ele me levou na casa de Vinícius de Moraes. Toquei no violão de Vinícius de Moraes, sabe? E toquei aqui nessa casa maravilhosa com essa energia ancestral. Foi mais importante do que tocar o Montreux de Estes Festival, onde eu já fui duas vezes. Muito obrigado, Bahia. Muito obrigado a essa energia que só aqui existe.